Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um poeta concretista, um dos idealizadores da poesia concreta aqui no Brasil, que é o Haroldo de Campos. Eu trouxe para vocês conhecerem hoje um poema dele chamado A Desconstrução do Verso. Acho que vocês vão gostar bastante desse poema. Para quem não conhece o Haroldo de Campos, o Haroldo de Campos é essa pessoa, esse personagem que está à esquerda do vídeo. Essa foto dele eu acho bem interessante. E ele, junto com o Décio Pignatari e o Augusto de Campos, que é o irmão do Haroldo de Campos, vão criar, então, a literatura concreta, a poesia concreta no Brasil nos anos 1950. É uma literatura de vanguarda e a principal característica dos poemas concretos é o apelo visual. Muito mais do que o sonoro. Claro, tem a questão do som também, que é muito forte. Mas a principal característica é a abolição do verso normal, padrão, em linha. E aí a gente vai ter as imagens, os versos a partir de imagens. A imagem é a principal característica da poesia concreta. Eu vou colocar o poema aqui, A Desconstrução do Verso, vocês já vão entender exatamente sobre o que eu estou falando. Esse é o poema, gente. Chama A Desconstrução do Verso. E ele diz assim, Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce, remore, renasce, remorre, re, re. Bom, muita gente vai assistir esse vídeo, e vai criticar, vai dizer que é uma bobagem, que besteira, que poesia é horrível. E tem gente que não tem essa sensibilidade para entender a qualidade da poesia concreta brasileira. Tem que ter uma sensibilidade para entender. Poesia tem que ter sensibilidade para entender, senão a pessoa não entende nada. Uma pessoa que é muito dura não consegue entender a poesia. E assim, gente, principalmente poesia de vanguarda, que é o caso da poesia concreta aqui no Brasil. Porque o principal empecilho, até para ler, até para declamar a poesia concreta, é a questão da imagem. É abolir o verso no padrão normal, em linha. É abolir a questão das rimas formais. A ideia também, que às vezes aparece em um poema livre, por exemplo, o verso livre. Então é difícil, não é tão fácil não. Mas a poesia concreta, ela vai nos apresentar, além do visual, a característica do som, vocês viram ali, né? Ele trabalha a questão do som do R, né? E do S também. E esse aqui, gente, ele é considerado um poema objeto. Então a desconstrução do verso, que é um poema do Haroldo de Campos, é considerado um poema objeto. Ele se resume em si mesmo, entendeu? E o que a gente consegue ver nesse poema? Uma linguagem seca, enxuta, concisa, né? E aí tem duas possíveis interpretações. A primeira é a questão do processo de criação literária. Se a gente for pensar mesmo, esse é um metaverso, né? Porque é um metapoema. Porque é um poema falando sobre poesia. Porque é um poema que fala sobre desconstrução do verso, que é uma característica forte da poesia concreta. Então a gente tem ali o próprio título de Zedrini, desconstrução do verso. O que nos leva a crer que esse verso está alinhado com o processo de criação literária. Mas além disso, além disso, tem o processo de criação literária, porque tem a desconstrução de um verso. A gente tem uma pegada sobre o ciclo da vida. Se nasce, morre. Nasce. Morre. Nasce. Morre. Renasce. Remorre. Renasce. Então tem uma questão aí do ciclo da vida, né? Claro, muito lírico, né? Porque a gente sabe muito bem que não se remorre, né? A gente morre uma vez só. Mas aí a gente tem que pensar com a cabeça de poeta, né? Que é uma cabeça cheia de sensibilidade, cheia de criatividade, cheia de ideias inovadoras. Grandes poetas têm essas características, não é mesmo? Então aqui a gente vê essa questão do ciclo da vida também. Eu penso assim que o ciclo de uma lagarta que vai virar uma borboleta se encaixaria muito bem, né? Nesse poema. Não sei se vocês concordam comigo. Bom, gente, está apresentado aí o poema. Espero que vocês tenham gostado. Vou parando por aqui. Agradeço todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Agora eu vou deixar um recado para as pessoas que gostam aqui do trabalho e querem apoiar esse trabalho. Vocês podem apoiar financeiramente o Boteco Humanístico para ajudar a manter o trabalho como? Vocês podem fazer uma doação pelo Pix, que é o meu e-mail, professoracatiamaira.com Vocês podem clicar aqui nesse botãozinho e ser membros do canal. Vocês podem clicar nesse botãozinho que tem um cifrão que é o Valeu Demais e fazer sua doação. Ou até mesmo do lado do comentário ali, né? Tem o botãozinho com o cifrão. Bom, fora isso, tem meu Instagram aí na tela, tem o nome do meu canal lá do WhatsApp, aí na tela. Tem aqui também vídeo para vocês continuarem assistindo e botãozinho para se inscrever aqui no canal. E, gente, um detalhe, todas as informações que eu estou falando aqui, que estão aqui no vídeo, eu deixo elas lá na descrição também do vídeo, tá? Aí fica mais fácil, vocês clicam e são direcionados imediatamente aí para o que vocês quiserem, tá? Bom, eu vou parando por aqui, agradeço todo mundo mais uma vez. Tchau, tchau, até a próxima. Se tiverem alguma sugestão de tema, deixem aí nos comentários, tá? para eu fazer se tiver algum poema assim que vocês gostam, algum livro de literatura, algum autor que vocês queiram conhecer um pouco mais, algum contexto, deixem aqui nos comentários que eu faço o vídeo, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau e até a próxima.